A maldição de Oma se provou difícil de desfazer, mas Jennifer e os bruxos conseguiram. O homem mais feio vivo não era um homem, mas um elfo. E um elfo sábio ainda por cima, o mago elfo que ajudaria Ciri a fugir da caçada. Avalak, esse era o seu nome. E em seguida ele escondeu Ciri na Ilha da Neblina. Avalak, esse era o seu nome. 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 Tchau, tchau. 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 É o fundo o suficiente Não deve bater no chão 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 Parece que são dois homens O Rio Mar perdeu muitos homens aqui Não deve bater no chão Não deve bater no chão E então, quanto tempo vale fazer esperar? Não deve bater no chão Não deve bater no chão Não deve bater no chão Ah! 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 Atiraram Mia ao Java nela. Ah! 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 E agora, seu lixo? E agora, seu lixo? Céus, quase vinte deles, mas nada do Rialmar. Merda. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vários rastros antigos. O gigante devia passar por aqui com frequência. Certamente veio por aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?